Amém! Vamos bater palmas? Isso! Instrumento de dez cordas que Deus te deu! Ele é bom, ele é maravilhoso! Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Vem dizer o Seu nome para sempre Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Vem dizer o Seu nome para sempre Aprenderam? Vamos cantar novamente! Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Vem dizer o Seu nome para sempre Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Vem dizer o Seu nome para sempre Ele é a rocha Ele é a rocha da minha vida A força da minha salvação Sua fidelidade é grande Seu amor nunca acabará Mais uma vez, Ele é a rocha Ele é a rocha da minha vida A força da minha salvação Sua fidelidade é grande Seu amor nunca acabará Aleluia! Deus habita em meio aos louvores Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Vem dizer o Seu nome para sempre Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Vem dizer o Seu nome para sempre Amém! Ele é a rocha Ele é a rocha da minha vida A força da minha salvação Sua fidelidade é grande Seu amor nunca acabará Sua fidelidade é grande Seu amor nunca acabará Aleluia! Aleluia! Como Tu és maravilhoso, Senhor! Amém! Amém! Vamos bater palma? Isso! Instrumento de dez cordas que Deus te deu!